E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, PagSeguro, hein? Muita gente tem questionado se o meu aplicativo da PagSeguro ainda está habilitado a recarga de celular e pagamento de conta, hein? Vou mostrar pra vocês, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo O meu também foi desabilitado, né? Antes como eu fiz o vídeo, tava mostrando que eu tinha recarga de celular e também pagamento de contas Foi desabilitado, como vocês podem ver no vídeo, né? Então vamos lá, vamos entrar na opção habilitar seu celular para contas e fazer transferências e muito mais, vamos lá? Então pessoal, o meu também não tá habilitado, então vamos habilitar, vamos lá? Para usar o novo serviço, habilite o seu dispositivo Enviaremos o SMS com um código de segurança Insira o código Vamos aguardar chegar, né? Opa! Aí tá o código, 014802 Para usar o meu serviço, vamos lá tirar uma foto, né? Para continuar, confirme para a gente que você está com pelo menos um desses documentos RG ou habilitação No caso, eu logo peguei os dois, hein? Vamos lá Permitir Tirar foto frente O que eu fiz? Eu tiro a foto logo de vez Frente e veste da primeira aqui, né? Vamos lá Documento, né? Opa! Já foi o RG, né? Então sim Agora eu peguei logo a habilitação, hein? É só para tirar frente e veste, eu tirei logo dos dois, mas sem problema Confirmar, né? Continuar Para continuar, tire uma foto Segurando o seu documento É, o processo agora tá rígido Pronto Ok Sua solicitação De 20 de 4 às 10 horas Aguardar a verificação Esse processo pode levar até um dia útil para ser concluído É, vamos ter que aguardar, né? É isso aí Então vamos lá, pessoal Depois desse processo todo De ter aguardado a resposta da PagSeguro Eles enviaram uma carta para mim Vamos ver o comunicado Ok? Eu vou digitalizar e vou colocar na tela para vocês Olá Santana A sua conta digital grátis PagSeguro Já tem tudo o que você precisa de um banco Direto pelo app PagSeguro Você paga contas, faz recarga de celular Transferências bancárias Saque e muito mais Habilite agora Beleza? Vamos lá habilitar Então como você pode ver aqui embaixo Só tem essas três habilitadas Agora vamos habilitar o seu celular para contas Permitir a câmera, né? Celular habilitado Entendi Opa, já veio a mensagem, hein? Apaga e segura Celular habilitado Para usar a sua conta Entendi Vamos lá, pessoal Habilitou, hein? Pagar contas e recarga de celular, né? Transferência bancária Muito bacana, hein? Ó, depósito e dinheiro É, o principal que todo mundo está querendo é o Pagar conta e recarga de celular Como você pode ver nesse vídeo Como habilitei de novo Esses app Porque o meu não estava funcionando também Tinham parado, né? Então vamos fazer uma recarga aqui de celular Para vocês verem, né? Vamos simular, né? Como até aparecer as bandeiras das operadoras É isso aí, pessoal Muito simples Fácil e rápido, né? Você tem que habilitar esse serviço no seu celular Eles mudaram, né? A forma de ele estar habilitado Beleza? É isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain Fui Fui